Clube de membros, clube de membros, clube de membro bem legal Clube de membros, clube de membro, venha todos participar Clube de membros, clube de membros, clube de membros bem legal Seja membro, seja membro, seja membro do canal Ou seja membro, ou seja membro, seja membro do canal Olá meus amigos, olá meus amigões Esse é o canal Nini Aventura E lembrando que o Nini Aventura Só eu sou eu, pô E tô aqui pra avisar vocês Trazer uma notícia bem legal pra todos vocês Que participam aqui do canal Que o Youtube liberou aqui pro canal O clube de membros Onde você pode se tornar um membro aqui do canal Só clicando aqui no botãozinho do Seja Membro E lembrando que pra poder ser membro do canal Você só vai precisar de contribuir Com R$4,99 por mês Mas se tornando membro aqui do canal Você vai ter acessos exclusivos aos vídeos do canal As nossas lives Podendo participar e interagir comigo Nos jogos que estarem fazendo aqui do canal, tá bom? Vocês poderão estar vivendo Uma aventura muito louca Muito maravilhosa no universo do Minecraft No mundo do Robox Ou já poderíamos estar jogando junto E participando dessas aventuras E você sendo membro também do canal Vai ter aí do lado do seu nominho Selos, selos especiais Exclusivos aqui do canal Que vai ficar aí do lado do seu nome E pra todo mundo saber que você é um membro Daqui do canal Um colaborador Que ajuda o canal a crescer cada dia mais Cada vez mais E sendo membro também Vocês também terão Um direito A uns emoticons Emoticons que vocês poderão estar usando No bate-papo Durante as lives No bate-papo aí Dos vídeos que estaramos fazendo aqui no canal Onde poderemos conversar E nos comunicar Lembrando que Tanto os emoticons Quanto esses selinhos especiais São exclusivos aqui do canal Somente pra aqueles Que se tornarem membros do canal Então clica aí No botãozinho De seja membro E vem ser membro do canal Vem viver uma aventura Aqui no nosso canal Não Então Um clique aí no botão Seja membro E vamos lá Meus amigos Ajudar esse canal A crescer cada vez mais Muito obrigado Pela colaboração de todos Então Seja membro do canal Seja membro Seja membro Seja membro do canal Seja membro Seja membro Seja membro do canal Tchau Tchau Tchau